Isso aqui vai chegar pra você em até 72 horas. Respira fundo, se concentra, você está no Claro Evidência Online e já entra decretando nos comentários. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Isso que vai chegar pra você em até 72 horas, a surpresa. Me fala, tá? Sobre ser surpreendida por algo ou alguém. Pode ser uma visita, uma mensagem, tá? Me fala que tem uma energia amistosa, tá? Tem uma energia, assim, de companheirismo, de amizade. Não vejo que seja algo indesejado. É algo que faz o seu coração palpitar forte, tá? Fala também sobre nascimento, tá? Chá de bebê ou chegada de alguém, trazendo muita alegria e segurança. Tem alegrias, tá bom? Aqui e me fala sobre convites. E deixa eu te falar, a energia muito forte de pedido de namoro. Aqui. Um amigo, alguém especial que quer ter ou ser algo a mais. Tem nessa mesa, aqui também, nas próximas 72 horas. Ou uma proposta, ou algum tipo realmente de oportunidade que surge, onde torna, traz esse elo, essa união, essa aliança entre você e outra pessoa ou outra instituição, né? Pode ser, sim, uma entrevista de emprego que acaba sendo efetivado, onde foi uma indicação de algum amigo, tem isso aqui na mesa também.